Olá, Infante 5! Estamos aqui mais uma semana e hoje é segunda-feira. Como foi o final de semana de vocês? Foi legal? O que foi que vocês fizeram? Assistiram, brincaram, fizeram atividade? Muito bem! O meu também, graças a Deus, foi tranquilo. Vamos cantar a música de segunda-feira? Segunda-feira é dia da semana e como eu sou bacana, eu gosto de estudar. Cantamos felizes a canção do dia, hoje é segunda-feira, é dia de alegria. Lá, 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 Sete dias a semana tem. Quando uma vai, a outra vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Tralalaiá, alaiá, 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 rei Domingo é dia de passear, leva as crianças para brincar Fazer tudo o que desejar, mas na segunda-feira vamos estudar Muito bem, vamos fazer a raciação? Vou fechar os meus olhinhos e abrir meu coração Igualzinho a gente grande, vou fazer minha oração Querido Deus, quero te pedir que abençoe a minha semana Que eu seja uma criança tranquila, educada Abençoe a minha família, os meus coleguinhas, as minhas professoras A gente dá uma semana maravilhosa, papai do céu Amém Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Deus é amor Vocês notaram uma coisa diferente aqui na mesa de que me querem? Tem uma caixa surpresa E como o nome está falando Deve ter uma surpresa aqui dentro, não é? Então vamos prestar atenção E vamos ver o que vai sair aqui dentro dessa caixa Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito, um jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia E se a gente se encontrar A vontade que dá É congelar o meu relógio Pro tempo parar E poder ficar milhões de anos juntos Porque Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô A hora que demora pra passar De todo jeito, um jeito a gente dá Pra deixar o papo em dia Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia Quando eu tô longe de você E a gente não pode se ver Me sinto tão boracocho Ai que saudade que eu tô Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia E a gente não há distância Quais são as vogais? São quantas vogais? Cinco vogais Quais são elas? A E I O U Cinco vogais E as consoantes que nós já aprendemos Vamos lembrar? Vamos repetir com a tia L J C K M D G H Nós aprendemos oito consoantes Mas nós vamos aprender todas as letras do alfabeto Tá certo? E para formar algumas palavrinhas Eu trouxe algumas imagens Que também tá aqui dentro da caixa surpresa Vou pegar ela aqui de novo Eu vou tirar E você vai me dizer Que desenho é esse? Tá certo? E nós vamos formar palavras De acordo com a imagem Primeira Que é isso? Uma lata Muito bem Vamos para o próximo Deixa eu ver Que objeto é esse? É um dado E esse animalzinho aqui? É um galo Galo Ah, esse personagem aqui Quem conhece? É o personagem que faz os vídeos De onde vem? Qual é o nome dela? É a Kika Ah, esse aqui é muito bom É a nossa cama Não é a cama Vamos ver o outro Mala Que fruta é essa? Quem conhece essa fruta? É o manjaca Pronto Manjaca Vou colocar a caixa surpresa aqui do lado Para a gente poder formar as palavras Das imagens que a tia trouxe Vamos começar com a lata Lá Como é o lá? Lá L A L com A Lá Vamos colocar aqui perto da lata Lá Tá Tá faltando tá Como será o tá? Vamos pensar aí O tá É o T com A Vou colocar pertinho do lá E nós formamos a palavra lata Próximo desenho Dado Nós aprendemos essa palavrinha, não foi? Como será o dá? Pensa aí O dá O dá É o D com A Dá Dá Tá faltando o dó Como será o dó? O D Com o Vou colocar perto do dá E nós vamos formar a palavrinha Dado Agora O galo Gá O gar É o G com A G com A Gá Galo Tá faltando o ló Como será o ló? O L Com o ló Vou colocar perto do gá E eu formei a palavra Galo Agora vamos para ela Quem é ela? É a Kika Ki Como é o ki? É o cá Com i Ki E o cá É o cá Com A Vou colocar perto do ki E nós formamos a palavra Ki Ka Muito bem Próxima palavra É a Cama Ka Como é o cá? O cá com A O cá com A Também é cá Só que a palavrinha Cama É com outra Consoante É a consoante C Com a vogal A Ka Ma Como é o má? O má É o M De Michele De Maria Eduarda De Maria Cecília Com o má Kama Próxima Mala Ma De novo Ma M Com a M Ma La A letrinha L Com a vogal A Com a palavra Mala E por último Essa frutinha Que é a Jaca Como é o já? O G com A Não O G com A É gá O já Já é o J com A, já, já, cá, de novo o C com A, vou colocar perto do já e nós vamos formar a palavrinha já, cá. Muito bem, vamos repetir as palavras que nós formamos. Lata, dado, galo, quica, cama, mala e jaca. Muito bem, nós formamos essas palavras só que tem outras formas a gente formar palavras. Eu tenho aqui dois jogos que tem lá na nossa sala, lá na nossa escola, que eu trouxe para cá para mostrar para vocês. E a mamãe e o papai podem providenciar esse jogo também em casa. Deixa só a tia guardar aqui para a gente usar esse espaço para formar outras palavras com os jogos. Vou colocar bem aqui e vou pegar os jogos. O primeiro é esse daqui, jogo do alfabeto, palavras. Vamos ver como é ele. Deixa eu tirar aqui. Tem aqui os desenhos com o nome, navio, zebra, rádio, peixe, lápis e chave. Como é que brinca com esse jogo? Aqui, não divide. Eles estão coladinhos. Aí vem outro que dá para destacar cada letrinha. E o que você vai fazer? Você vai procurar a letra e vai colocar em cima, formando a palavra. Aí vai lá no rádio, colocou as letrinhas do rádio. Depois, pega outras e também vai formar a palavra. Vai observar a letra Z, de zebra. Aí vai colocar lá em cima da letrinha Z, até formar a palavrinha zebra. E você vai fazer isso com todas as palavras. Esse joguinho, você vai trabalhar a percepção. Você vai memorizar qual é a letrinha que tem aqui. Procurar e vai encaixando para formar a palavra. Esse é o primeiro jogo. E tem outro também que é muito legal. Que é esse jogo aqui. Soletrando Kids. Como é esse jogo? É um quebra-cabeça. Olha como é legal. No quebra-cabeça, você vai formar o desenho, a imagem. E formando a palavra embaixo. Eu formei que palavra aqui? Pato. P com A, pá. O T com O, tô. Pato. Formei uma palavra. Aí vai procurar mais. Tem várias palavras aqui dentro desse jogo. Vamos ver que palavrinha a gente vai formar aqui. O D com A, já sei que é dá. Depois aparece outro D com a letrinha O. Qual foi a palavra que eu formei? Dado. Já formei pato e formei dado. Vamos formar só mais uma para a gente ver. Aqui, vamos começar com o B. B. Depois vem quem? O O. B com O. Bó. Depois vem o L. L. Vocês já estão sabendo que palavrinha é essa, não é? Estão olhando o desenho. E o A. Bó. Lá. Formamos a palavra bola. Esse jogo é muito legal porque você vai montando o quebra-cabeça de acordo com o desenho e lá embaixo você vai observar a formação de palavras. Nós formamos pato, dado e bola. Esse jogo ajuda a gente a aprender a formar palavrinhas. Então, se tiver na sua casa, você brinca. Se não tiver e a mamãe poder providenciar, é muito legal porque vai dar um reforço muito bom para vocês poderem formar palavras, tá certo? Então, agora eu vou explicar a atividade de casa, que é no livro de linguagem, na página 47. Livro de linguagem é esse livro. Lá na página 47. Com o professor e os colegas, leiam a quadrinha. Só que você vai ler com a mamãe. Joguei um dado para o alto, aparei na minha mão. Como o dado é de palavras, tirei a palavra coração. Aqui as palavras, elas estão, ó, todas embaralhadas. Você vai ajudar a descobrir qual é essa palavrinha que aparece aqui, formando palavras. Aqui, ó, copia embaixo. Não esquece de colocar a dada. Vocês vão descobrir que palavrinha é essa. Depois, a 47, vai colocar na 67, que também é para formar palavras. Diga o nome de cada figura. Pinte só a sílaba que forma esse nome e escreva. O primeiro desenho é um jipe. Vai pintar e depois escrever embaixo. Assim, você vai fazer com todas as figuras que aparecem aqui. E coloca a dada. Terminou a 67, passa para a 68. Vamos contar uma história? Olha, observe a imagem e invente uma história com seus colegas, com a mamãe, com o papai. Olha para a imagem e você vai criar uma história aí na sua cabeça. Agora escreva a primeira sílaba da fruta, das frutas abaixo. Que fruta é essa? Laranja. Qual é a sílaba? A primeira sílaba? Lá. Aí coloca o lá aqui dentro. E essa fruta? Limão. Li. Coloca o li. E não esquece de colocar a dada. Essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E amanhã a gente se encontra. Amanhã terça-feira, tá certo? Beijos da Tia Miquel e até amanhã.